Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Ana Paula e hoje vamos estar falando sobre sonhos de que você leva um tiro, significado e interpretação. Se você gostar do conteúdo do canal, se inscreva e deixe seu like bem bonito. Se por um acaso você tem algum sonho que não esteja aqui no canal, coloque nos comentários, ok? Então, sonhar que leva um tiro. Quando você sonha em que vê se levando um tiro, muitas vezes você pode estar lutando pela sobrevivência provocada pelos problemas em sua vida. É um sonho perturbador que o deixará pensando. Você pode até começar a pensar que alguém está querendo atirar em você, mas a verdade é que pode não ser o caso. O sonho não precisa significar que um tiro real acontecerá em sua vida. Razões pelas quais você tem um sonho de levar um tiro. Algum deles são, medo de ser atacado por um pistoleiro, com casos recentes de tiroteios em escolas, shoppings, locais de culto e até mesmo nas casas das pessoas nos noticiários da TV, você pode ter medo de que o próximo atirador atire quando você estiver por perto. Você tem medo de ser encurralado pelo atirador e baleado sem ter para onde escapar. Esses medos estão fazendo com que você evite lugares públicos e tornando-o paranoico até mesmo em sua própria casa. Você pode estar vivendo no limite, sempre olhando por cima do ombro e esperando que alguém atire em você. Isso pode não ser saudável e você pode precisar de ajuda para acalmar seus medos. Você está lutando pela sobrevivência. Então, neste caso também, você pode estar enfrentando uma crise em sua vida e fazendo o possível para sobreviver a ela. Pode ser uma crise financeira, uma crise política ou uma crise profissional no seu local de trabalho que ameaça destruir a sua carreira ou uma crise familiar que ameaça destruir as boas relações dentro da família. Você poderia estar fazendo o seu melhor para salvar a situação, mas as chances estão pesadas contra você. Examine a situação com atenção e busque ajuda e conselho onde puder. Se você fizer isso direito, você pode realmente sair triunfante na situação de sobrevivência. Um trauma passado Você pode ter passado por um trauma no passado com armas onde testemunhou pessoas sendo baleadas e morrendo. Você pode até ter levado um tiro e sobreviver, mas a experiência ainda pode estar lhe dando pesadelos. De vez em quando os acontecimentos daquele dia continuam se repetindo em seus sonhos deixando você assustado Pode ser necessário procurar ajuda profissional para superar o trauma Outro significado Alguém pode querer fazer mal a você Você também pode estar tendo esse sonho porque alguém pode estar tramando ou já fazendo coisas para prejudicá-lo fisicamente ou em termos de reputação Essa pessoa está perto de você e pode estar causando muitos problemas e pode até mesmo estar tramando para causar mais danos Talvez seja melhor você tomar medidas para se proteger Por exemplo, tomando decisões que irão eliminar esses problemas em sua vida Sonhar que leva um tiro também pode ser o fim de uma luta Por muito tempo você pode ter passado por momentos difíceis e lutando para sobreviver a uma situação O sonho pode ser uma indicação de que sua luta finalmente acabou e que a situação está clara Este é o caso especialmente se você sonha em levar um tiro e morrer devido ao ferimento Talvez seja hora de seguir com o fluxo Porque forças que estão além de você agora estão orquestrando as coisas E o resultado significa apenas uma coisa para você O fim de um longo período de luta Então, sonhos comuns sobre levar um tiro Existem sonhos comuns sobre levar um tiro e suas interpretações são algumas que vamos ver agora Sonho em ser atingido por uma flecha Este sonho é muitas vezes uma indicação do estado de suas emoções e desejos românticos Isso pode significar que você precisará prestar muita atenção ao seu relacionamento Você pode não estar prestando muita atenção às necessidades do seu parceiro E isso pode fazer com que ele procure atenção em outro lugar Este é o momento de enfrentar a realidade de suas emoções e a situação romântica que você enfrenta Para não entrar em um rival sério em seu relacionamento amoroso Sonho em ser baleado com uma arma Quando você tem esse sonho, geralmente é uma indicação de que você precisa sobreviver Você pode estar enfrentando uma grande oposição ou uma grande crise Que requer toda a sua força e uma ótima estratégia para sobreviver Você pode precisar empregar ótimas táticas de sobrevivência para permanecer relevante e sobreviver A ameaça para você infelizmente é real e vem de pessoas que desejam ver sua vitória e sua queda Sonhar que foi baleado na guerra Quando você sonha que foi baleado na guerra Isso pode ser um reflexo de suas experiências horríveis no passado Você também pode estar tendo conflitos com a política E isso pode estar afetando negativamente sua vida Pessoal, minha gata está no cio, tá? Desculpa Então, sonhar que leva um tiro no pescoço Este sonho é uma indicação do conflito entre o seu coração e mente Seu coração pode estar sentindo algo diferente do que sua mente está pensando O sonho também pode ser uma indicação de que alguém em sua vida está lhe causando muito estresse Então, sonhar em ser baleado e morrer Este é realmente um sonho positivo e pode indicar o fim de conflitos ou lutas que você viveu por muito tempo Pode ser o amanhecer de um novo começo para você Aproveite este novo começo Aprenda com seus erros anteriores e comece de uma nova e limpa lousa Lousa é quadro, se vocês não sabem Então, sonhar que foi baleado em tiroteio Ter esse sonho pode ser uma indicação de um grande desafio pela frente O sonho também pode ser um sinal de que você pode ser atacado por outras pessoas Ou se deparar com uma situação em que estará sob muita pressão Tempos difíceis podem estar à sua frente E talvez você precise se preparar de acordo Sonho que foi baleado em casa Ter esse sonho pode ser um símbolo de sua própria insegurança Você pode estar se sentindo inseguro em seu próprio ambiente Devido a vários fatores Como ser vítima de um crime violento Viver em um ambiente inseguro Ou sentir alguma forma de restrição em sua vida Concluindo tudo Sonhos sobre levar um tiro Não são agradáveis Eles podem ser um aviso Ou uma descrição de sua vida atual Lembre-se sempre De que cada detalhe E reflita sobre sua vida E desperte para uma interpretação mais precisa Sempre é bom, pessoal Quando você sonhar E você lembrar quando acorda Os detalhes Você sempre está anotando no papel Porque muitos detalhes do sonho É que faz a interpretação fazer sentido Tá bom? Tchau, tchau